E aí, o grupo do seu time ficou fraco? Fácil passar? Ou melhor, o seu time nem está na Libertadores, né? E aí? Vamos lá, rapaziada! Ontem eu soltei minha opinião a respeito da confusão no Beira Rio, né? E como prometido, hoje, a minha análise dos grupos da Taça Libertadores 2023. Então, não conhece o Trump, seja bem-vindo! Se inscreva para não perder nenhum vídeo, deixa o like para chegar mais pessoas. E comente o que vocês acharam desse sorteio, dessa fase de grupos. Quem tem o grupo mais fácil, quem está com o grupo mais difícil. Vamos trocar essa ideia, beleza? Sem mais delongas, coloca na tela aí, caso você não tenha visto, para você acompanhar comigo aí. A classificação não, a fase de grupos, né? Os grupos, o chaveamento aí. Grupo A, temos Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. Confesso, confesso. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não entendo. Eu sou um bosta, na verdade, né? Eu tenho canal e tal, mas eu sou um bosta. Eu não conheço o Alcas e nem o Nublense. Para mim, Flamengo pegou a tetinha aí, né, velho? Flamengo vai passar e vai passar triturando nessa primeira fase. Tem o Racing e tal da Argentina, que é forte e tal. Mas as duas equipes eu nunca ouvi falar, né, velho? Para mim, Flamengo se classifica com certa facilidade. Grupo B é de bola para Nacional, Nacional do Uruguai, Internacional, Metropolitanos e o DIN. DIN. É DIN mesmo? DIN? Rapaziada, confesso também. Não conheço o Metropolitanos e não conheço esse DIN, velho. Para mim, Nacional do Uruguai e o Internacional passam de fase. Aí, para mim, os colorados e o Flamengo tiveram sorte nessa primeira fase. Para mim, as duas equipes brasileiras avançam, hein? Grupo C de Corinthians para Palmeiras, Barcelona da Guayaquil, Bolívar e Serro Portenho. É um grupo mais fácil, mais difícil, mais difícil. É um grupo mais difícil que o grupo do Flamengo e do Internacional. Podemos colocar que é um grupo menos fácil, podemos colocar sim. Mas devido à força do Palmeiras, o Palmeiras deve passar com sobras em primeiro lugar. As outras três equipes são bem meia-bomba, perto da força do Palmeiras. Grupo D para River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal. Esse sim, o grupo até então mais difícil dessa taça Libertadores. River Plate dispensa comentários, todo mundo conhece, sabe da força. O Fluminense, que é um dos... Que apresenta um dos futebols maravilhosos, né? Um dos futebols mais bonitos jogados no país. Fluminense e o Diniz estão voando, estão jogando o fino da bola. Mas o The Strongest, lá na altitude, é um time enjoado. O Sporting Cristal, às vezes, gosta de dar uma complicada ali também. Não tem tanta facilidade o Fluminense, ainda que eu acho que o Fluminense passe em primeiro nesse grupo. E o River Plate em segundo. Grupo E para Independiente Del Valle, Corinthians, Argentinos Juniors e o Liverpool. Não, não é o Liverpool da Inglaterra, é o Liverpool do Uruguai, rapaziada. Aí também, para o difícil e para o Corinthians. Até porque a bolinha que o Corinthians está jogando não inspira muita confiança para o time passar em primeiro aqui nesse grupo, hein, velho. Independiente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana. Time enjoado, vem fazendo excelentes campanhas ultimamente. O Argentinos Juniors é um time chato também, time argentino, catimbeiro. O Corinthians vai ter dificuldade. Até acho que o Corinthians passa, mas não vai ter a facilidade que os outros brasileiros tiveram, não. Até porque o grupo é mais forte e o Corinthians apresenta um futebol inferior às outras equipes citadas aí. Grupo F. Boca Juniors, Colo-Colo, Monagas e Deportivo Pereira. Nunca ouvi falar na minha vida. Para mim, Boca Juniors e Colo-Colo não tem boca, hein, velho. Grupo G. Atlético Paranaense, Liberdade, Alianza Lima e Atlético Mineiro. Bom, até aqui temos ainda o grupo H, com Olímpia, Atlético Nacional, Melgaro e Patronato. Deve passar Atlético Nacional e Olímpia. Mas voltando para o grupo G. Atlético do Paraná, Atlético Mineiro, Liberdade e Alianza Lima. Sem dúvida alguma, o grupo mais forte dessa primeira fase. Na minha opinião, Liberdade, sempre campeão paraguaio. Um time muito chato, principalmente jogando em Assunção. E o Alianza Lima também, do Peru, que gosta de dificultar as coisas. É um time embaçado pra caramba também, hein. Para mim, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro devem avançar, mas com certa dificuldade. Então, esse grupo dos dois Atléticos é o grupo mais difícil, na minha opinião. O grupo do Flamengo e do Internacional são os grupos teoricamente mais fáceis. Por isso que Flamengo deve sobrar nessa primeira fase. E o Internacional deve se classificar em primeiro. Não sobrando como Flamengo, mas deve se classificar em primeiro. O Corinthians deve ter dificuldades pra avançar. Futebol não tá legal. O Dependial Vale é um time muito chato e o Argentinos pode complicar. E o Palmeiras tem um grupo chato por conta da altitude. Mas, pela força do elenco, o Palmeiras deve sobrar nessa primeira fase. Esses foram os meus palpites. Essa é a minha análise. Fique à vontade pra discordar. Por isso que o campo comentário tá aí pra você destilar o seu veneno. O que vocês acham dessa primeira fase? Você acha que eu falei muita, muita groselha ou pouca groselha? Mas fique à vontade pra discordar, porque o campo comentário foi feito pra isso. Beleza? Galera, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.